Música Olá, hoje eu abri minha casa pra receber a Betta Weber, ela é stylist e ela vai demonstrar um dos serviços que ela oferece, que é de personal styling A gente vai ajudar a Cata a dar um update no estilo dela, já tem um estilo incrível, eu adoro muito logo, já falei pra ela, mas porque quer me ajuda Mas sempre tem uma coisinha nova que a gente pode dançar e bolar juntas, também vai ver roupas que ela tá em dúvida, que ela quer se livrar, mas não tem certeza Também vamos ver peças que ela comprou e nunca conseguiu usar, vai montar looks pra isso e mostrar também como é fácil, assim, pegar uma peça e montar quatro looks pra cada peça no mínimo Multiplicar os meus looks, que vocês vão ver em breve, vamos lá? Vamos! Então, Betta, por onde que começa normalmente? Normalmente a gente vai pegar a primeira pilha, que é das coisas que a gente tá em dúvida, a gente não olha, também, se quer guardar ou não São coisas que tu, de repente, usou por muito tempo, mas não tem mais a ver com o teu estilo, ou coisas que não servem mais, que também tem muito a ver com o teu trabalho, né? Tu é referência nesse quesito de roupa, as pessoas vão olhar o que tu tá vestindo, olham pra todo mundo, mas pra ti mais ainda, então assim, tá com uma coisa manchada, uma coisa que tá com uma aparência muito velha Cerebra Não Essa calça Usei muito Tá O que que seria o problema? Porque tá enjoada, e tudo É, nunca mais usei, daí eu pensei, será que tá na hora de dar, porque ela já tem meio que umas bolinhas Eu acho ela bonita ainda, não acho feia, mas... Eu acho bem bonita ela É, ela de cintura bem alta Um cop-top que tu usa bastante, fica bem É, é Então essa aqui eu acho que não Então não vou dar Não damos ainda, a gente testa ela Isso ao mesmo tempo que, é, junto, faria parte de duas pilhas, eu nunca usei e também não sei se eu dou Eu paguei acho que 7 euros Aquelas que eu cito contra, porque eu pregunto Só porque custava 7 euros Erro número 1 de uma liquidação, comprar algo porque o preço tá muito bom Eu não sei se tem muito a ver com o teu estilo Também não Assim, sabe? Eu também acho que eu usei uma vez na vida, há mil anos Coloca drink Eu gosto Acho que esse pote veio pra mim É, né? Então acho que eu preciso aprender a usar Usar tipo com top, por exemplo, uma cintura bem alta Isso eu ganhei, eu achei que ia usar e nunca usei Eu achei bem tua cara essa... Pois é, né? Eu sempre vejo a Atlanta de Cadenas usando É Já é uma das tuas, né, referências Eu acho que tem um estilo meio bom e meio rock É Acho que a gente pode tentar Eu sei, eu achei a estampa bonita Eu queria, achei super bonito e não consigo usar a mule Ai, eu gosto Eu acho bem bonito Meio kimona, meio hobby Exato, meio hobby É com jeans, mam Uma mule de salto Aí são coisas que eu nunca usei Ou usei uma vez e me odiei E essas? Essas duas são coisas que eu queria usar mais Queria mais opções de usar O que eu vou fazer? Eu acho que a gente olha aqui essas aqui e vê o que guarda disso E depois a gente começa a montar os looks Com elas Exato Essa eu ganhei também, nunca usei Tem uma barriga incrível, tem cintura fina Como a gente te valoriza? Em como? Onde que isso aqui vai valorizar? Não vai Vamos olhar essa aqui Mas também nunca consigo usar Essa aqui eu acho que é bem fácil A gente usa É Ah, tô com a te falar Isso é muito comum Eu pegar uma peça e ter ainda a etiqueta da peça Me conta Por que que eu Quando tu comprou o que que tu O que que tu pretendia? Achei, ah, vai ser um slip dress bonitinho Mas eu não gosto do modelo aqui Eu achei ele bem bonito Só que eu só achei ele muito caro de camisola Muito caro de camisola Mais do que Não, os slip dress tem essa vibe Mas eu assim Não sei Eu acho bem bonita no corpo essa calça Mas eu não sei Não consigo colar com nenhuma blusa Eu acho que essa cor não combina com nada Jeans Jeans na computação Que bom que eu faço esse trabalho A gente vai resolver essa calça também Ah, essa calça eu ganhei na Neck Lab Eu acho ela linda, maravilhosa De moletom Eu quero usar Porque eu sei que dá Mas nunca usei ela de comprar saídos Em casa Pode usar em casa, é claro Mas vamos valorizar Porque ela é maravilhosa E esse eu comprei Achei lindo, maravilhoso Quando eu vi que tava na liquidação Claro, essa Eu achei linda Quando eu vi que tava na liquidação Eu falei que sorte Que eu tinha visto que achado caro E daí eu usei com biquíni um dia Tá, ok Mas não consigo usar sem biquíni Ai, veste super bem É, né? Tá, então tá Agora a gente vai experimentar essa calça Começar com ela Normalmente eu monto até uns 7 ou 8 looks Em cada peça E é legal Como eu gosto de moletom É um high low Então eu coloco uma sandália que tá mais delicada O body Essa coisa de deixar aparecer o lado ali Como eu deixei esse body na carta Tá super na moda E agora Onde é que tu usaria essa roupa? Ah, acho que isso aí É pra jantar Sem sutiã também É sem sutiã Sem sutiã Amei esse, hein? Vamos lá Esse pra você ver Isso é um truque também Sempre tentar equilibrar as peças Faz uma coisa bem sexy Com uma coisa mais casual No questionário do estilo A carta me disse que o ponto forte dela Que ela mais gosta é a barriga Por isso que eu tô colocando tantas barrigas de fora Porque, né, ela gosta E que bom que ela gosta Que ela tem que gostar mesmo Quem, de repente, não tá nessa fase Mas gostou do look Põe uma regata mais longa Simples Tipo, não tem nenhum mistério Então, essa é a calça E a Cata disse que não combina com nada Lembrando, né, a gente tá fazendo looks pra a Cata Então, a gente tá pensando no que ela gosta E o que funciona pra ela É importante sempre falar isso Aqui a gente fez um look mais sério Mas é pra mostrar que a calça é realmente mega versátil E essa camisa tem um toque meio oriental Que é bem relevante no momento E esse look eu achei que é uma coisa mais balada Mas não é uma balada muito glamourosa Uma balada, seja de noite, uma festinha, um barzinho Viu como essa calça não combina com nada? Fazer esse look jeans com jeans Com tons de rosa, acessórios Ele é super clássico Deixa eu dar essa carta Gostei Essa é uma carta séria Essa é uma carta séria Esse look a gente pegou o colete em enfermeira Que não é enfermeira E eu fiz um tom certão mesmo De tons tipo off-white, branco, beige E de novo, eu apelei pro escarpão branco Que eu adoro a Cata também Que não gosta de falar com uma sandália caramelo, por exemplo Mas a ideia do look eu acho que todo mundo pode aproveitar Mais um look com o colete Aqui a gente pegou bem essa vibe esportiva Que tá na moda Que a comida é muito focada, diferente de sua tendência ou não A gente colocou o salto pra dar uma quebrada no esportivo E o colete que deixa o look um pouco mais sofisticado O quarto com esse colete vai ficar com um vestido mais justinho Daqui com mais sexy mesmo Um pouquinho mais longo E como a Cata não tem, mas devem comprar E na próxima a gente mostra E esse look é esse kimono que ela comprou A Mona, a liquidação Mas tava em dúvida de como usar Com essa gente que ela adorou também Mas também tô um pouquinho de dúvida de como usar Quem tem, por exemplo, um quadril mais largo Um colete Não gosta tanto Mas tem barriga bem sequinha Pode usar a cintura alta com um kimono por cima Um blazer mais alongado Que disfarça o quadril E mostra a parte mais firme do corpo Mais uma forma de aproveitar o kimono Agora é bem fim de semana mesmo É uma roupa confortável e estilosa O kimono é uma coisa mais espojada Até pela natureza dele Por ser mais largo Mas esse tom perroso dele Pode ficar mais sofisticado Misturado com couro Que é um material nobre Com escarpão de salto Então a gente deu uma cara nova pro kimono Que foi a cara da Cata também E é uma prequisa até agora Terminamos E eu preciso avisar pra vocês Que tem muita bagunça sempre Tem como fazer esse trabalho Sem criar uma baguncinha Mas vou falar Vale muito a pena A Beta teve umas ideias Que eu não tinha E mesmo que você ache Que a pessoa pense Ai mas eu já sou estilosa Já sei montar bem Ou até a Beta tinha de estar Ai Cata já tivesse bem Não precisa Não precisa disso Mas a gente fica viciado E a gente usa só uma peça Com tal coisa Ou a gente pensar Isso aqui já é velho A Beta vai estar No próximo vídeo Sobre acessórios Que a gente não conseguiu fazer junto Porque senão vai ficar muito longo Mas Tem muitas dicas boas de acessórios Então assistam o próximo E comentem E falem o que vocês gostariam De ver no próximo O que você achar que faltou Ótimo Beijo Beijo